Eu não ia mesmo mexer com música, eu vim embora, aí quem deu um incentivo maior foi minha esposa mesmo, falou, não, vai lá, faz lá, você gosta, não sei o que, tá? Só que isso aí aflorou de um tanto, que quando minha filha resolveu, então, quer dizer, o trem, aí ela... Virou familiar, né? Ficou, né? E o melhor, eu lembrei, um ensaio aberto, foi lá no shopping, aí o Paulinho, sabendo, falou, não, vou segurar, você vai tocar com a Amanda, ela vai tocar a bateria, você toca baixo pra mim. Falei, cara, será? Não, cara, falei, não, mas vou ficar muito emocionado, né, cara, é muito louco, né? Eu até então, eu não sei, pai, você não sabe qual que é, aí ela começou a tocar, era pegada legal, né, cara, só que eu ficava assim, não queria olhar, porque vai querer errar o meu também, né? Por mais que era uma música que eu tocava na noite, 200 anos, mas, cara, não tem explicação, assim. Tocar com minha filha, isso aí, né? E aí, o que aconteceu? Aflorou no outro, que era mais novo. E aí, o que aconteceu?